Um homem foi preso, suspeito de atrair cinco crianças para um parque aqui em Goiânia. Segundo a polícia, ele chegou a beijar e acariciar uma menina de quatro anos. Revana Oliveira vai contar os detalhes dessa história pra gente. Vem cá. Essas cinco crianças estavam ali na porta da casa da avó, brincando, quando esse homem passou e as convenceu a vir com ele aqui pro parque. Os vizinhos acharam tudo isso muito estranho, mesmo porque uma das crianças estava até chorando e chamaram a polícia. Nesse momento que a viatura chegou, ele estava segurando essas crianças. Qual artifício ele teria usado pra convencê-las a vir pra cá? Na abordagem inicial, ele afirmou seu pai das crianças, né? E após a nossa equipe entrevista com as crianças, começaram a relatar o que realmente tinha acontecido, né? Ele convenceu elas a vir brincar aqui no parque, que é aqui próximo, na casa deles. E eles então vieram e no caminho ele começou a acariciar as duas crianças menores, né? Uma de quatro anos, a menina, e um menino de sete anos. Não se sabe qual foi a arte manha que ele usou pra trazer essas crianças? Tem um dos meninos que é inclusive maiorzinho, ele teria provavelmente prometido e não ameaçado, né? Isso, ele deve ter, não sei a que artifício que ele usou, porque as crianças estavam bastante nervosas, não conseguiu relatar os fatos, né, pra nossa equipe, mas convenceu que vieram ir pro parque pra brincar com elas. E nesse caminho que ele começou ali, as carícias, inclusive ele beija uma das crianças, né? Nesse momento que elas perceberam que estava errado e começaram a ficar nervosa e pedir socorro, foi quando o pessoal notou e chamou a nossa viatura. Inicialmente, quando foi feita a abordagem, ele estava até tranquilo, mas logo depois teve uma reação. Isso, quando a nossa equipe constatou que ele não se tratava do pai das crianças, né, e foi dado voz de prisão, então ele ficou nervoso e reagiu, sendo necessário o uso da força policial pra fazer a detenção do mesmo. Já tinha passagens? Isso, indivíduos já com passagens pelo artigo de lesão corporal e violência doméstica. Antes da gente começar a entrevista, o senhor me contou que os pais estavam trabalhando e aqui é um bairro tranquilo, a avó acha tranquila, as crianças brincarem ali na porta de casa, mas vale reforçar que todo cuidado realmente é pouco. Com certeza, né, a criança dessa idade, de momento algum, pode ficar sozinha, ainda mais na rua, né? Nem que seja na porta da casa ali, mas todo cuidado é pouco pra evitar esse tipo de fato.